Então tá, iniciei a gravação. Hoje iremos continuar a aula, então, da última semana, né? Hoje, numa sexta-feira. Obrigado pela presença de todos, aliás. A aula de hoje a gente vai falar, então, sobre padrão de herança mendeliana sexual. Então isso vai diferenciar da aula passada. A aula passada a gente falou da herança mendeliana autossômica. Aqueles cromossomos que são comuns, tanto em homens e mulheres. Agora a gente vai falar sobre herança mendeliana sexual. Cromossomos que podem mudar entre homens e mulheres. E a gente vai falar um pouco também sobre herança mitocondrial. A herança mitocondrial, ela não tem padrão de herança mendeliana. Então é um padrão de herança não mendeliana, tá? E conhecido como herança mitocondrial. Que é, a gente viu na nossa primeira aula, que as mitocôndrias, elas têm DNA também. Aquele DNA menor, circular, mas eles têm, elas têm DNA. E esse DNA também é passado, ele também é transmitido. Também podemos estudar a hereditariedade desse DNA. Então vai ser, na verdade, mais para o final da aula. Tomara que eu consiga chegar até lá no dia de hoje. Que é essa aula aqui, mais longa que a anterior, porque tem mais informação. Mas vamos aos poucos que vai dar tudo certo. E então, né? E é incrível, acho, ficar analisando a arte genealógica de famílias alheias, parte 2. Essa já é a nossa sétima aula, vocês acreditam? Nem parece, passa rápido. Então tá. Relembrando, então, o cariótipo humano. O cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos de uma célula de uma espécie. Células somáticas normais, os seres humanos, são sempre diploides. O que significa isso? Melhor, eu vou perguntar para vocês. O que significa diploide? Já vamos iniciar a aula interativa. Alguém gostaria de comentar ali, se lembra? O que significa o indivíduo diploide? O que significa diploide? Boa, ali o Nicolás colocou 2N, isso. O indivíduo diploide, também conhecido como indivíduo 2N, tá? Ele, então, vai ter pares de cromossomos homólogos. Então ele vai ter dois cromossomos nesse par, dois cromossomos nesse par, dois cromossomos homólogos nesse par, dois cromossomos homólogos nesse par, e daí vai indo os parezinhos. O que acontece? Eu vou ter 23 pares de cromossomos nas células somáticas. As células somáticas são aquelas células do corpo, né? Não são as células germinativas, principalmente aquelas que já sofreram mitose, né? Aquelas que, perdão, que já sofreram meiose. Aquelas células que já sofreram meiose, já, enfim, passaram ali pelo menos pela meiose 1, elas vão ser haploides, né? Mas aqui eu tô falando de células, né? Que são diploides, células somáticas do corpo. E essas células têm 23 pares de cromossomos, tá? E desses 23 pares de cromossomos, eu vou ter 22 pares autossômicos, tá? Então, todos esses cromossomos aqui, esses 22 pares, são cromossomos autossomos, tá? E eu tenho um par de cromossomos, que eu chamo de cromossomos sexuais, tá? Isso totaliza, né? Como eu tenho 22 pares de autossomos, eu vou ter 44, né? 22 vezes 2, 44 cromossomos, 44 autossomos. E eu vou ter aqui, daí eu posso diferenciar. Se eu vou ter um XY, eu vou ter um homem. E se eu vou ter um XX, eu vou ter uma mulher. Claro, pessoal, isso aqui, né? No caso, tô falando nos termos ali biológicos e tal, né? Pra gente ver aqui na questão da árvore genealógica. Mas assim, aqui no caso, eu tenho dois, mas é porque eu tô demonstrando porque posso ter dois sexos diferentes. Então, aqui no caso do XY seria homem, e no caso do XX seria mulher. Então, esses cromossomos definem o sexo. Todos os outros, eles são comuns em homens e mulheres, não mudam. Percebam que, na verdade, um cromossomo, ele é meio fixo, né? O X ali sempre aparece. Tem um X no homem e também tem X na mulher. O que vai mudar, na verdade, é o outro par, né? O outro cromossomo homólogo do par. Se for um Y, seria um homem. Se for um X, seria uma mulher. Seguindo, então, né? Então, vemos o cariótipo. E aqui estão, né? Vou apresentar pra vocês os cromossomos sexuais. Eu tenho o cromossomo Y. Ele é o menor dos cromossomos humanos. Ele tem genes importantes pra diferenciação sexual masculina. Entre esses genes, o gene mais importante, eu acredito que não precise lembrar disso, mas entra como curiosidade, é o gene SRY, tá? Esse gene, depois que for fazer faculdade na área das ciências da saúde ou da biologia, vai ver que esse gene é um dos genes mais importantes pra diferenciação sexual masculina, né? Principalmente no desenvolvimento embrionário lá, né? Ele vai transcrever fatores que vão dar características masculinas pro indivíduo. Já o cromossomo X é um cromossomo que ele é bem grande, tá? Ele é um importante cromossomo para o metabolismo. Ele codifica mais de 800 genes. E ele não necessariamente é aquele cromossomo que só codifica genes sexuais, diferentemente do cromossomo Y, que tem muito mais relação com o sexo. O X, na verdade, homens têm X. Então, o cromossomo X, ele codifica também pra proteínas que estão no olho, ele codifica pra proteínas que são importantes pra coagulação sanguínea. Então, ele vai codificar pra outras proteínas que também são importantes pro metabolismo geral do indivíduo, não apenas pro metabolismo sexual feminino. Até porque o homem também tem um cromossomo X. E é importante o homem ter cromossomo X também, tá? Então, ele é o homólogo do X, então, posso ter XX. Então, eles vão ser homólogos, né? O cromossomo X com o cromossomo X, eles vão ser homólogos nas mulheres. E ele vai ser o homólogo do Y no homem. Então, nesse caso, aqui eu tenho um par, isso aqui seria um indivíduo do sexo masculino, tá? Porque, enfim, eles estão como homólogos aqui. Então, o X pode ser homólogo do Y ou pode ser homólogo do X também, tá? Então, eles vão vir nos pares XX ou XY. E como funciona a determinação do sexo humano, tá? Então, aqui, basicamente, eu gosto bastante dessa figura, acho ela bem didática, assim, sabe? Então, aqui eu tenho o cariótipo masculino e aqui eu tenho o cariótipo feminino, né? O masculino do pai e o feminino da mãe. Percebam que os autossomos são iguais, né? E, claro, aqui um vem do pai e um vem da mãe. Então, eu posso dizer aqui que esse vermelho veio do pai e esse azul veio da mãe ou vice-versa, tá? A mãe do pai, no caso, né? Então, dos avós, né? Um veio do avô paterno e outro veio da avó paterna. E da mãe, né? Eu tenho aqui o cariótipo feminino, né? Um cromossomo homólogo veio do pai e da mãe, né? Então, do avô materno e um cromossomo veio da avó materna, tá? Então, por isso que tem essas coresinhas diferentes. Lembrem que cada cromossomo homólogo, cada par, um do cromossomo do par eu recebo da mãe e um cromossomo do par eu recebo do pai, tá? Só que qual é a diferenciação aqui? Que eu tenho, né? O cromossomo sexual aqui, no caso, eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y no homem e um cromossomo X e outro cromossomo X na mulher, no caso, na mãe, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter a meiose e eu vou ter lá a espermatogênese, tá? No homem, né? No pai. E o pai, então, o que vai acontecer? Ele vai produzir, então, metade dos seus espermatozoides está com o cromossomo X. Pensamos que esse aqui, né? Eu tenho dois, né? Então, tipo, metade é X e a outra metade é Y, né? Porque eu tenho dois, então, tipo, o meio de cada seria... Enfim, o meio seria X e o meio seria Y. Então, metade dos espermatozoides carregam o cromossomo X e metade dos espermatozoides carregam o cromossomo Y. Porque o pai tem essa diferenciação. Ele tem dois cromossomos diferentes sexuais. Ele tem o X e tem o Y. Já a mãe, todos os óvulos vão carregar o cromossomo X. Por que isso acontece? Porque a mãe só tem cromossomo X. A mãe é XX. Esse X, ele vai, enfim... Se ter a síntese de DNA lá, ele vai duplicar os cromossomos, vai separar na meiose. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter quatro células filha, todas elas com um X, tá? Já o pai, ele vai separar lá. Eu vou ter a duplicação de cada um. Então, eu vou ter, no final das contas, quatro... Quatro espermatozoides originados de uma espermatogônia, que é aquela célula germinativa 2N ainda. E eu vou ter, então, como metade de metade. Então, metade vai carregar o cromossomo X e metade vai carregar o cromossomo Y, tá? E como que eu vou fazer, né? Então, o cálculo para saber como é que eu vou fazer a determinação do sexo, eu posso colocar num quadro de punê. É interessante comentar que o quadro de punê, geralmente, a gente coloca alelos, né? Não cromossomos inteiros. Mas, nesse caso, ele funciona. Então, a gente vai colocar cromossomos no quadro de punê, que, originalmente, seria para alelos, tá bom? Então, não estranhe vendo isso. Mas, basicamente, o que vai ter? A mãe vai carregar dois ovos... Ela vai carregar o óvulo, né? X, mas a possibilidade, a única possibilidade da mãe seria realmente o X, né? Ela até poderia cortar essa parte aqui. Não precisaria ter essa parte. Eu só dupliquei, só para ficar bonitinho o quadro de punê ter quatro, né? Mas, enfim, a mãe só vai ter o X. Já o pai, como ele tem os dois cromossomos, metade vai ser X e a outra metade vai ser Y. Então, quem vai definir o sexo do filho vai ser o gameta masculino, tá? Pela mãe, sempre vai ter o X ali. E por isso que o homem é XY, tá? Porque ele, da mãe, o homem sempre vai receber o X. Isso é importante depois quando a gente falar de hereditariedade, tá bom? E, então, quem vai definir o sexo vai ser o espermatozoide. E fazendo aqui a distribuição, X, o X, o X, o X, o X, o X, o X e o Y e o Y. Então, fazendo essa distribuição, eu vou chegar a quê, tá? Dois quadrados desses quatro, então dois quartos, vão ser XX, o que me dá uma menina, tá? E dois quadrados desses quatro vão ser XY, o que vai me dar um menino, tá bom? Dois quartos é um meio, dois quartos é um meio, tá? Então, basicamente, metade menino, metade menina. Por isso que eu tenho 50% de chance de dar menino e 50% de chance de dar menino, tá bom? Então, eu vou ter uma razão de um para um, tá? Então, vai ser equiparado, tá? As probabilidades são iguais, tá? Deixa eu ver mais ou menos isso, né? Então, bem claro, né? Acho que eu falei tudo. Caso tenha ficado qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em perguntar. Então, aqui é mais, né? Enfim, um slide até que tem uma informação, informações adicionais aqui, mas basicamente o que foi falado, né? O pai vai ter o X e o Y, então metade dos gametas do pai vai pegar o X, metade dos gametas do pai vai pegar o Y. O pai vai produzir milhões de espermatozoides, né? Um vai, alguns vão chegar até o óvulo e um, de fato, vai fecundar o óvulo, né? E a mãe vai ter XX, então todos os seus gametas, né? Todos os seus óvulos vão ser X. E é isso, basicamente o espermatozoide daí, né? Juntando um X com um Y vai dar um menino, né? Juntando o espermatozoide Y vai dar um menino, né? E juntando o espermatozoide X com o X do óvulo, da mãe, né? Vai dar uma menina, né? Um meio de chance da menina, um meio de chance da menina. Aqui é o quadro que eu pulei de novo só pra mostrar mais uma vez. se você já tava no outro. Pessoal, então, o que eu iria comentar com vocês agora? Que bom que deu certo, tá? Eu ia comentar uma coisa, mas que bom que deu certo. Eu fiquei na última aula que eu dei sobre esse assunto, eu tinha tido problema com... Eu tinha tido problema com esses slides, mas que bom que agora dá certo e dá pra falar sobre isso. Curiosidade, tá? Como é definida, como é determinada, tá? Como é determinado o sexo em diferentes espécies, tá? de seres vivos. Então, eu posso ter, enfim, várias opções, né? Tem várias maneiras de determinar o sexo, tá? Tem, né, alguns indivíduos que são hermafroditos, tá? Então, eles têm ambos os sexos, tá? É de forma simultânea. Tem outros que são hermafroditos sequenciais. Esse exemplo é de alguns peixes, como o peixe palhaço. Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem interessante sobre isso, tá? Então, ele inicia a sua vida, tá? Como macho, mas ele vai passar depois, né, quando ficar mais velho a ser fêmea, tá? Então, tem essas variações, tá? Depois, tem determinantes por fatores ambientais. Então, por exemplo, em alguns réteis, como tartarugas, né, a temperatura, vocês já devem ter ouvido isso também, é um dos problemas que o aquecimento global pode causar também, né, que a temperatura vai definir o sexo das tartarugas. Então, por exemplo, né, se eu tiver uma temperatura mais elevada, vou ter mais indivíduos do sexo feminino, uma temperatura menor, mais indivíduos do sexo masculino, tá? Outros fatores ambientais, né, por exemplo, seria, isso aqui é uma uma plantinha que se ela cai num ambiente onde não tem indivíduos do sexo feminino, ela fica do sexo feminino. Mas se ela cair num ambiente onde tem indivíduos do sexo feminino, ela fica do sexo masculino. Então, são fatores ambientais que podem mudar também. Agora, alguns outros fatores, tá, de genético. Então, eu tenho o sistema XY, né, que seriam mamíferos, algumas moscas, peixes, tem esse sistema, tá? Então, aquele sistema do XY para homens e XX para mulheres. E é bem interessante comentar isso, pelo menos na veterinária a gente fala um pouco sobre isso, o sistema ZW, tá? Que tem aves, serpentes, outros peixes também, que na verdade, o heterozigoto, né, não é bem heterozigoto, mas o que tem cromossomos diferentes é o, é a fêmea, tá? Então, a fêmea que vai definir o sexo, tá? Através do óvulo. Então, na verdade, a fêmea é ZW e o macho é ZZ, tá? Então, tem essa diferença também interessante. Deixa eu ver algumas outras coisas. Ah, daí tem outros, né? Tem indivíduos que são policromossômicos, então, são mais do que apenas dois cromossomos que vão definir o sexo. Tem indivíduos, essa é bem interessante, né? Em abelhas, formigas, isso acontece, tá? Deixa eu ver o nome aqui. aplodiploidia, tá? Ou partenogênese. Tem, tem alguns nematóides também, que tem isso, se eu não me engano, que são hospedeiros, que são parasitas também. Tem esse sistema de partenogênese. Como que funciona a partenogênese, tá bom? Da seguinte forma, tá? As fêmeas, tá? vão ser diploides, e os machos vão ser aploides, tá? Então, a fêmea pode produzir um macho, porque através da mitose, ela vai sofrer a mitose, a mitose fica aploide, e ela vai ter, né, um filho macho, mesmo sem precisar ser fecundada, tá? Porque é aploide, o macho. Agora, pra produzir fêmeas, ela vai produzir do macho pra ter um indivíduo, porque daí ela vai ter a mitose, a meiose, perdão, vai juntar, vai fazer a fecundação, daí eu vou ter um indivíduo diploide, e assim eu vou ter uma fêmea, tá? Então, tem esse detalhe também interessante, tá? Tem outros sistemas também, enfim, que vão definir, tem um que eu posso ter um indivíduo que também vai passar, né, vai ter gametas com cromossomos sexuais, gametas sem cromossomos sexuais, isso vai definir o sexo. Aqui é mais por curiosidade, só pra vocês saberem que existe, mas é interessante, né, são diferentes formas de definir o sexo dos seres vivos. Tá, agora vamos focar, né, no que viemos aqui pra hoje, na aula de hoje, que são as heranças, né, as heranças ligadas ao sexo, no caso, herança ligada ao cromossomo X dominante, tá? Então, é um padrão de herança transmitida pelo cromossomo X, tá? Então, o cromossomo X ali que vão ter, vai estar duplicado das mulheres, XX, né, e nos homens eu vou ter XY, tá? E o que vai acontecer, então? Pensem, tá, que eu tenho o meu cromossomo X, assim, ó, é da seguinte maneira, tá? Eu tenho o meu cromossomo X, tá? Olha aí, eu vou fazer um cromossomo não duplicado, tá? Eu tenho o meu cromossomo X aqui. Vou ter um gene nesse cromossomo X, tá? Esse gene aqui, tá? Ele vai ter uma herança ligada ao cromossomo X. Então, qualquer gene que esteja no cromossomo X, ele vai estar, né, ligado ao X e vai diferenciar algumas questões com homens e mulheres, porque homens tem um cromossomo X apenas e mulheres têm dois cromossomos X, tá? E o que que vai ser? No cromossomo X dominante, aquele cromossomo X, tá, que tem o azão, no caso, né, que é o alelo dominante, o alelo dominante é aquele que vai dominar sobre o recessivo e ele precisa estar apenas em um, né, pra ser aquele, pra ter, né, a doença. Então, o alelo mutante é esse mesmo, tá? É o alelo dominante. E o alelo saudável, o alelo daquela característica que a gente, enfim, não é mais padrão assim, é o recessivo. Então, como vai acontecer? Vamos olhar primeiro pro homem que é mais fácil. Percebam que o homem tem um cromossomo X apenas. O que que isso significa? Que esse cromossomo X é o que vai definir, porque ele não tem como ser apló, ele não tem como ser homozigoto ou heterozigoto pra característica, porque ele tem apenas um cromossomo pra isso. então, o alelo que ele tá carregando é o alelo que vai ser o fenótipo dele. Então, se ele tiver o azão, se ele tiver o alelo mutante, ele vai ser afetado. Se ele tiver o azinho, ele vai ser saudável, ele não vai ser afetado, tá? Então, se ele tiver o alelo, se ele tiver o alelo que ele tiver, vai ser o alelo que vai definir a característica dele, porque o outro é o cromossomo X que não tem esse alelo. Então, não tem essa relação entre os alelos porque eu só tenho um alelo, tá? Então, é por isso que o homem vai ter aquele... A característica que o cromossomo X estiver carregando no homem é a característica que o homem vai ter. Agora, na mulher, o que vai acontecer? A mulher, ela pode ser homozigota ou heterozigota pra uma característica ligada ao cromossomo X, porque ela tem dois cromossomos X. Então, ela tem, tipo, se eu tenho um, se eu tenho, tipo, eu tenho dois alelos, tá? Então, eu vou ter aquela interação alélica. Então, se ela tiver... Ela pode ter asão-asão, né? No caso, a mulher pode ter asão-asão, né? Então, eu sempre coloco um X do lado e esse A um pouco em cima pra definir que, enfim, que é ligada ao cromossomo X. Então, nesse caso, vai ser uma mulher homozigoto dominante e afetada, porque, enfim, ela é homozigoto pra característica afetada, não tem discussão, tá? Se ela tiver o Azinho-Azinho, ela é saudável, né? Ela é homozigoto recessivo pra aquela característica que ela é saudável, tá? Lembrando que os alelos recessivos, eles têm que estar em pares pra sua característica, né? Chegar ao fenótipo. E, no caso, ele tá duplicado aqui, né? Ele tá com dois. Então, de fato, ela é homozigoto recessivo e saudável. Mas, no caso, o importante aqui pra recessivo e dominante, como nos outros casos, aqui a gente só tá tratando de um cromossomo específico que é o cromossomo X, eu vou ter, então, um Xazão e um Xazinho. O que isso significa? Que a mulher, tá? Vai ser heterozigoto e como o cromossomo Xazão é o dominante e ele é o mutante pra aquela doença, então, ela vai ser afetada. Porque o cromossomo dominante vai dominar sobre o recessivo, tá bom? O recessivo, no caso, seria o alelo saudável. Então, quando eu tenho o cromossomo X dominante, vocês percebam que a mulher tem um pouquinho mais de chance de ser afetada, né? Agora, vamos para as doenças, os exemplos de doenças, tá? Então, eu tenho a síndrome do X frágil e o rarquitismo hipofosfatêmico. Eu até me esqueci de pegar o documento, mas eu vou pegar agora. Eu geralmente faço algumas anotações, vocês, né, que estavam na aula passada devem ter percebido isso, que eu tinha algumas anotações sobre as doenças pra falar um pouquinho pra vocês de curiosidade. Tipo, qual era o gene afetado e tal. Claro, coisas que não precisam, não precisa ser decorado. mas que eu acho interessante. Então, eu peguei as minhas anotações aqui pra falar um pouco pra vocês. Então, síndrome do X frágil, tá? É uma mutação no gene chamado FMR1, de novo, não precisa decorar isso, é só curiosidade, só pra vocês lembrarem mais ou menos esse exemplo, tá? que codificam uma proteína chamada proteína de retardo mental do X frágil, tá? Mas, enfim, se eu tenho essa proteína normal, né, ela é essencial pro desenvolvimento cognitivo normal e pra função reprodutiva feminina. Então, se eu tenho uma alteração, eu tenho uma mutação nesse gene, eu vou ter dificuldades de aprendizagem, problemas de atenção, pode ter alguns tipos de retardo mental, né, então, sintomas vão incluir atraso na fala, ansiedade, comportamento hiperativo, pode ser relacionado com convulsões, né, então, várias características relacionadas ao X frágil, tá? Raquetismo hipofosfatêmico, tá? É o gene afetado, é o gene chamado PHX, ele vai traduzir pra uma proteína, tá? Que vai reduzir a taxa de reabsorção tubular lá nos néfrons, no rim, tá? De fósforo, tá? Isso, então, vai diminuir a conversão de vitamina D na sua forma ativa. A vitamina D, tá? Então, eu lembro, não sei se vocês viram isso com o Cris, com o professor Cris, né, que dá aula de metabolismo e tal, né? A vitamina D é importante na absorção do cálcio, né, na deposição do cálcio também, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter raquetismo, né? Eu vou ter enfraquecimento, tá bom? Dos ósseos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa mais importante. Perda, amolecimento, fraquecimento dos ossos, só isso aí mesmo, tá? Nesses casos, ah, deformidades esqueléticas, pode ter baixa estatura, fraqueza, dores musculares e tal, tá bom? Então, isso que seria o raquetismo, tá? Hipo fosfatêmico, porque eu vou ter uma alteração no fósforo do organismo, tá bom? Que, no caso, tá diminuindo, né? Hipo diminui. Enfim, curiosidades, curiosidades. Seguindo a aulinha agora, né? Então, aqui é um exemplo de herança ligada ao cromossomo X dominante, um exemplo de heredograma, no caso, né? Então, aqui, né? Vamos ver com mais detalhes o que ele quer nos dizer, né? Então, como que eu vou conseguir identificar uma herança ligada ao cromossomo X dominante segundo um heredograma, tá? Então, primeiro, é importante comentar que um homem afetado tem sempre uma filha menina afetada, tá? E nunca vai passar o alelo para o filho menino. Isso é importante em todas as heranças ligadas ao cromossomo X essa segunda parte. O homem nunca vai passar o alelo ligado ao cromossomo X para o filho menino, porque o homem vai passar o cromossomo Y para o menino, né? Que isso que vai definir o sexo do menino. Então, eu sempre vou ter o homem passando o cromossomo X para a mulher, para a sua filha mulher, e o cromossomo Y para o seu filho homem. No caso, um homem que ele é afetado, então tem o X, A, Y, o que vai acontecer? Esse X, ele passando para a menina, não importa qual é o outro alelo que foi passado para a mãe, esse X, A já vai definir a característica dominante. O que isso significa? Que a menina obrigatoriamente vai ter a doença. Então, homens afetados sempre tem filha menina afetada. Mães não afetadas têm sempre filhos meninos não afetados. Por quê? Porque a mãe não afetada vai ser X, A, X, A, X, A, concordam comigo? Então, ela com certeza vai passar um X, A para o menino. Como o menino recebeu o Y do pai, esse X, A aqui, ele não vai ser afetado. Por isso que não é afetado. Mulheres héteros e gotas afetadas transmitem o traço a metade dos seus filhos e filhas. Por quê? Porque eu tenho X, A, 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 de passar isso, né? Então, esse X, Azinho aqui tem um meio de chance de passar, esse X, A, tem um meio de chance de passar. Como a mulher vai passar o X para o seu filho tanto menina quanto menino, então eu tenho metade de chance da menina ou do menino de serem afetados por causa disso, tá bom? E outra coisa muito importante, pessoal, mulheres têm mais chance de serem afetadas do que homens. Presta atenção nisso. Como é cromossomo X dominante e a mulher tem dois cromossomos X, a mulher tem mais chance porque ela tem dois cromossomos X e se algum deles tiver o alelo dominante, ela já é afetada. Já o homem só tem uma chance de ter o alelo dominante, tá? Então, ele tem menos chance de ser afetado. Diferenciem isso a herança ligada ao cromossomo X recessiva. Já adiantando um pouco, não se confundam, mas a herança ligada ao X recessiva, o homem vai ser mais afetado do que a mulher. Mas isso é uma história para os públicos daqui a alguns minutos, tá bom? Seguindo, porque senão não vamos terminar essa aula hoje. Vamos lá. Então, aqui, fiz algumas perguntinhas, tá? E vamos por partes, tá? Qual é o genótipo dos indivíduos da geração 1 e da geração 2, 3? Então, tá, vamos lá. Então, começando, tá? O indivíduo da geração 1, o indivíduo da geração 1, tá? É uma mulher, portanto, o XX. Qual vai ser o genótipo dela? Vamos ver quais são as características que ela passou para os filhos, tá? A gente sabe que ela é afetada, tá? Primeiro, a gente sabe que ela é afetada porque ela é pintada. Então, com certeza, ela tem um Xazão, tá bom? Agora, vamos ver o que ela passou para os filhos. percebam que, tá? De fato, tá? Esse homem, eu sei que ele não é afetado, eu tenho certeza que ele é Xazinho, porque ele só tem esse cromossomo X, então, com certeza, ele não carrega o gene, o alelo, né, para a condição, né? Então, ele é Xazinho. E esse Xazinho aqui, né, com certeza, com certeza, enfim, passou aqui para, com certeza, passou para a sua filha, porque esse homem só vai passar Xazinho para as filhas. E, claro, ele vai passar o Y para os filhos, tá bom? Então, tá, passou aqui para a filha. Tá, isso aqui é importante para o 2T, né? Só que percebam que essa mulher aqui, tá, essa, a mãe, no caso, né, ela teve, tá, ela teve uma menina não afetada e ela teve um menino não afetado, tá bom? O que isso significa? Que para ter uma menina não afetada, e para ter um menino não afetado, ela tem que ter passado um Xazinho, porque a doença é ligada ao cromossomo X dominante, portanto, se ela só passar o Xazão, vai ser afetado, tá? Então, ela tem que ter um Xazinho, e esse Xazinho vai ser o cromossomo que vai ter sido passado para essa menina, né, e para esse menino. Então, eu tenho certeza que ela é heterozigota. E aqui, né, essa menina afetada, então, com certeza, ela também tem um Xazão, porque ela é afetada, mas eu já tinha me adiantado antes ali, né, como o pai, ele é Xazinho, e ele tem o alelo recessivo, e só esse alelo recessivo, e obrigatoriamente ele vai ter passado isso para a filha, então, tanto mãe quanto filha, são Xazão, Xazinho, heterozigotas, tá bom? Vamos lá. Agora, qual a probabilidade de um novo cruzamento entre esse homem e essa mulher, tá, nascer um menino afetado? Então, vamos lá. Esse homem, tá, ele é Xazinho, Y, porque ele não é afetado, então ele é Xazinho, e Y porque ele é homem. E essa mulher é Xazinho, Xazinho. Por que que eu sei isso? Mesma questão na herança autossômica, autossômica excessiva, né, se eu, numa herança autossômica, perdão, numa herança autossômica dominante, se numa herança autossômica dominante eu tenho um indivíduo não afetado, então, com certeza, ele vai ser Azinho, Azinho, e nesse caso, a mulher vai ser Xazinho, Xazinho, porque ela tem os dois cromossomos X, tá bom? E ela não é afetada, então, com certeza, ela não tem um alelo dominante, tá? Então, ela é homozigota recessiva. Então, com certeza, eu tenho essa, essa, esses genótipos, tá? Então, nada mais, nada menos que eu tenho que fazer é, eu tenho os genótipos, eu só vou fazer o cruzamento, eu pego meu quadro de punê, coloco os cromossomos com seus determinados alelos, então, aqui em cima, eu coloquei o alelo do homem, tá? Então, metade dos espermatozoides vão carregar o cromossomo X, nesse caso, com Azinho, né, que é uma única opção mesmo que eu tenho, e metade dos cromossomos vai carregar o Y. E pro óvulo dessa mulher, né, eu vou colocar os dois alelos que ela pode ter, enfim, que é o XAzinho, o XAzinho, né, que, enfim, ela é homozigota excessiva. Eu faço a distribuição, eu vejo, quais são as opções? Lembrando, pessoal, percebam que é sempre assim, metade é mulher e metade é homem, tá bom? Então, isso é uma coisa que dá pra ver também. Mas, qual é a chance de nascer um menino afetado? Tá, a chance de nascer um menino afetado, eu olho aqui, tá bom? Eu tenho, eu tenho aqui, né, eu tenho XAzinho, XAzinho, eu não tenho chance nenhuma, né, eu não tenho nenhum XAzão Y, né, eu só tenho um XAzinho Y. Então, a minha chance é zero, né, não tenho nenhum, na verdade, o pai vai passar o Y, então eu olho pra mãe, né, e a mãe só tem XAzinho, então, tipo, não tem como a mãe passar o XAzão, por isso que a probabilidade é zero. Perdão, nossa, uma coceria na garganta agora. Então, vamos lá, continuando. Qual é a probabilidade de um novo cruzamento entre 2,5 e 2,6? nascer uma menina e ela ser afetada, tá? Se nascer uma menina, ela ser afetada, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver, tá bom? Primeiro, eu tenho que saber qual é o genótipo desses indivíduos que eu tô cruzando, essa sempre é a primeira parte, sempre saiba o genótipo dos indivíduos que vocês estão cruzando, tá bom? Primeiro, olho pra essa mulher, eu vejo que ela é, não tem a doença, portanto, ela é homozigoto recessivo por aquele motivo que eu já tinha explicado, tá bom? Ela é homozigoto recessivo. Eu vejo esse homem, esse homem ele é afetado? Sim, ele é pintado, ele é afetado. Ele vai ter o cromossomo Y, com certeza, portanto, a única opção que eu tenho é que ele tenha o cromossomo X dominante, tá bom? Com o A, tá? Então tá, já descobri os genótipos, agora vamos ver o que eu quero, né? Eu quero um cruzamento, então eu vou fazer o quadro de punê. Eu coloco os espermatozoides, então eu coloco o X, A e Y, né, pros espermatozoides, e o X, o X, o X, o X, o X, pros óvulos, né, nessa mulher possíveis. Eu faço a minha distribuição, né, então vocês pegaram bem isso, né, que é sempre uma distribuição, X, o 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 X, a minha distribuição. Percebam, pessoal, que eu tô pedindo uma condição, a minha condição é se nascer uma menina, então eu tô interessado no caso se nascer uma menina, qual é a chance de ela ser afetada se nascer menina, tá? Então meio que eu excluo essa possibilidade aqui, né, porque o menino eu não tô contando pro meu cálculo, porque eu tenho uma condição que eu quero saber se for menina, tá? Então se for menino é uma coisa à parte. Se for menina, qual é a chance de ser afetada? Ah, então tá. Se for menina, eu tenho essas chances aqui de ser, de opção de genótipo, tá bom? Quais são as minhas opções de genótipo? Aqui eu tenho nesse quadrado XA, XAzinho, e nesse outro quadrado eu tenho XAzinho, XAzinho, percebam que são iguais, né? Então eu tenho duas opções, então eu vou somar, né, as minhas duas opções, meus dois quadrados, porque ambos são afetados, ambos são, héteros e gotos, tá? E, portanto, héteros e gotos, nesse caso do cromossomo X dominante, do alelo, né, ligado ao X dominante, eu vou fazer uma soma aqui, eu vou ter indivíduos afetados, né? Então, um pra um, ou seja, 100%, todas as minhas meninas nesse quadro aqui, no caso, esses dois quadrinhos, são afetados. Percebam, pessoal, isso é legal de ir fazendo essa lógica, olha aqui, o que que eu posso ver aqui, que interessante, tá bom? Esse pai aqui, percebam que, obrigatoriamente, ele vai passar esse X azão pra menina. Porque pra definir uma filha menina, o pai precisa passar o X. O único cromossomo X do pai é aquele cromossomo X que tem o alelo dominante, né, afetado ali. Então, mutante. Então, com certeza, todas as filhas desse pai vão ser afetadas, e realmente é o que mostra aqui. Percebam que todas as filhas desse pai são afetadas. E nesse casal, todos os filhos meninos não vão ser afetados, porque a mãe nunca vai passar um X dominante pra esse menino, tá bom? Então, é legal, pessoal, já fazer essa lógica, já ir pensando dessa forma, porque na hora da prova vocês já vão ter algumas dicas, mesmo que esqueçam algum detalhe, você já tenha esse tipo de logística que vai ajudar na hora de resolver alguma questão. E a última questão agora, tá bom? A última questão agora. qual é a probabilidade de o indivíduo 3, né, da geração 3, 3, ter um filho menino afetado? Eu vou ser sincero, pessoal, que quando eu tava estudando isso, e eu olhei essa questão, uma questão parecida com essa, eu fiquei muito nervoso, porque eu achava que pra fazer um cruzamento, eu preciso do genótipo de ambos os pais, ou pelo menos uma ideia de genótipo. Como que eu vou dizer a probabilidade de uma mulher, tipo, aleatoriamente, de ter um filho menino afetado sem saber qual é o genótipo do pai? Mas, pessoal, se liguem, porque o cromossomo X do homem só depende da sua mãe. O homem sempre vai receber o Y do pai. Então, não importa qual é o cromossomo X do pai, o pai pode ter qualquer coisa no cromossomo X que não vai passar pro seu filho menino. O filho menino, tá, o X é sempre dependente da mãe, então, heranças ligadas ao cromossomo X, se eu tenho um filho menino, eu sempre vou olhar para a mãe e não me importa o pai, tá? Então, nesse caso, como eu disse, não vai me importar o pai, porque esse cromossomo X aqui vão ser meninas. Então, eu não tô ligado nas meninas, nesse caso. Eu tô ligado no menino porque é a conta que eu coloquei, né? Eu quero um menino afetado, tá bom? Então, tá, qual é a chance de eu ter um menino afetado? Então, eu vejo que essa mulher, ela tem duas opções de gametas, tá? Ela pode ter metade dos seus gametas carregando esse X-Azão, né, esse alelo dominante, e metade dos gametas carregando, esse cromossomo X-Azinho com alelo excessivo. Então, no meu quadro de punê, eu vou colocar, né, no meu lado, aqui, 50% de chance pra um, 50% de chance pra outro, né, e eu vou ter esse resultado, tá bom? E eu vou ter esse resultado. Então, eu vou ter, né, eu olhando pros meninos aqui, eu vou ter um menino afetado, porque ele pegou o cromossomo X-Azão da mãe, e um menino não afetado, porque ele pegou o cromossomo X-Azinho da mãe, tá? Só que, nesse caso, eu não disse, perguntei, ah, se for menina, qual é a chance? Eu quero saber qual é a probabilidade de um filho menino afetado, tá bom? Então, eu posso fazer de duas formas, né, porque eu tô colocando duas condições, aquela regrinha do E, né, pessoal? Então, qual é a chance de ser menino? 1 meio, né, vezes, porque é a regra do E, qual é a chance de, se for menino, ser afetado? Ah, 1 meio, né, metade dos meninos aqui é afetado, então 1 meio, 1 meio vezes 1 meio, opa, já coloquei no spoiler, 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. Eu posso fazer dessa forma, mas eu posso fazer de outra forma também. Como que eu posso fazer? Eu posso olhar pra todos esses quadros aqui, pensar que esses dois aqui correspondem a meninas, mas que eu também tô contando no meu cálculo, tá bom? E pensar que apenas um desses quadrados aqui é afetado, pelo menos, na condição que eu quero, tá? Então, apenas um quadrado que é afetado na condição que eu quero, porque é um menino, que tem as duas condições, dá pra pensar nisso também, e, ou seja, um quarto, ou seja, a chance dessa mulher aqui ter um filho menino afetado é 25%. Ufa! Já fomos uma das heranças, tá? Vamos continuar, porque ainda temos água pra rolar na aula de hoje, tá bom? Pessoal, ficou clara a herança ligada ao cromossomo X dominante, porque agora a gente vai passar a herança ligada ao cromossomo X recessiva. fez sentido, vocês estão conseguindo acompanhar a aula bem? Como é que tá, pessoal? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Ah, tá. Estão digitando. Por favor, não hesitem em me perguntar alguma coisa, eu não queria que vocês saíssem com muitas dúvidas, assim, sabe? Talvez esses sejam um dos conteúdos mais difíceis, assim, da genética até agora que a gente viu, então, não tem problema em perguntar, tá bom? Mas vamos indo. Quero muito que vocês saiam dessa aula, pelo menos, com uma boa ideia do que é uma herança ligada ao cromossomo X ou herança ligada ao cromossomo sexual, tá bom? Tá. Agora, pessoal, deixa eu ver a linha lá. Isso, isso. Na herança ligada ao cromossomo X dominante, as mulheres são mais afetadas. Isso é verdade, agora. Agora, herança ligada ao cromossomo X recessiva, como que vai funcionar isso, tá bom? É um padrão de herança transmitida pelo cromossomo X, que é um cromossomo sexual, da mesma forma que a herança ligada ao X dominante, só que o que acontece? O meu alelo mutante é o alelo recessivo, ou seja, o X-Azão, agora, ele é saudável, ou não tem a doença, ou não tem a característica. E o alelo que eu tô interessado é o Azinho, é o X-Azinho, que é o alelo mutante e vai causar a doença. O que que isso significa? Isso significa que homens não vai mudar nada para os homens. Por que ele não vai mudar nada para os homens? Porque o homem, ele só tem um cromossomo X, ou seja, se ele tiver aquele alelo no cromossomo X que é saudável, ele vai ser saudável, ele vai ser um X-Azão, vai ser saudável. Se ele for um X-Azinho, ele vai ser afetado nesse caso, porque ele é recessivo. Vocês têm que pensar que o homem, quando se trata de herança ligada ao sexo no cromossomo X, ele não tem homozigose, heterozigose, o que tiver ali ele vai ser. Se tiver o alelo, não tem relação entre os alelos. Aqui não faz nem sentido falar alelo dominante e alelo recessivo, só faz sentido quando eu tenho mulheres junto. Porque daí as mulheres isso vai mudar. Mas nesse caso, se ele tiver o alelo saudável, ele vai ser saudável. Se ele tiver o alelo mutante, ele vai ser afetado. Já nas mulheres, é importante pensar nisso aqui. Venham comigo que isso é muito importante para herança ligada ao cromossomo X excessivo. Importantíssimo, pessoal. Estrelinha para essa parte agora dessa aula. Vou até colocar uma estrelinha aqui. Estrelinha para essa parte da aula. Vamos lá. uma mulher homozigoto dominante, ela tem dois alelos dominantes, portanto, ela vai ser saudável, porque no caso meu alelo dominante ele é saudável. Então, ela vai ser saudável e escapou da doença. Uma mulher que tem asinho-asinho, os dois alelos doentes ou alelos mutantes ou enfim, alelo da condição lá, ela vai ser homozigoto recessivo e lembre, o homozigoto recessivo ele vai ter aquela característica recessiva. Nesse caso, seria a mutação ou a doença ou enfim. O que é importante é lembrar que a mulher homozigota asinho-asinho, xazinho-xazinho numa herança cromossomo X excessivo ela vai ser afetada. Lembre-se que quando eu só tenho alelos recessivos e ele vem em par, tem dois alelos recessivos e ele vai ir no fenótipo. Perdão, agora tá me dando uma tosse que eu acho que é uma parece uma peninha na garganta. Tá, e agora a mulher heterozigoto, tá, o que é heterozigoto? Ela vai ter dois alelos diferentes em cada um dos seus homozomos. Então ela vai ter um xazão e um xazinho. O que que ela vai ser? Vamos lá, ela vai ser primeiro pensando nisso, ela vai ser o que ela é o dominante fora, não é porque o alelo recessivo ele tem que ter em par. E nesse caso o alelo dominante ele vai dominar sobre o alelo recessivo. Nesse caso o alelo dominante ele é o alelo saudável, tá bom? Então essa mulher vai ser saudável. Só que percebam que ela é heterozigota e ela tem o xazinho. Então eu vou dizer que ela é portadora porque ela pode ainda ter filhos que são afetados porque ela tem o alelo mutante. Ela é saudável, o fenótipo dela é saudável, ela é saudável pra doença porque ela é heterozigota. Saudável. Porém, porque o alelo dominante vai dominar sobre o alelo recessivo. Só que ela é portadora porque ela carrega esse alelo aqui que é o alelo mutante. Então ela é carreadora ou portadora daquela doença, tá bom? Ela pode passar pros seus descendentes. E algumas características dessa doença, alguns exemplos de doença são talvez os mais clássicos da genética e esses vale a pena lembrar principalmente os dois primeiros que é uma herança ligada ao cromossomo X recessivo. Esses vale a pena. Vai por mim que esses vale a pena. Às vezes pode ajudar na questão, mas esses aqui são muito clássicos, então vale a pena lembrar. Então vamos lá. O daltonismo. O que é o daltonismo? Aquela alteração na percepção da cor. tem vários tipos de daltonismo, né? Mas é legal comentar que tem dois genes, tá? Que são... Tem dois... Tem dois genes que produzem proteínas que vão identificar as cores, tá? Lá nos cones da retina, tá? E eles vão ser sensíveis à luz vermelha e à luz verde. Esses são genes que são localizados no cromossomo X. Como eles são localizados no cromossomo X, eu tenho alguma alteração neles, tá? Se eu tenho alguma mutação neles, eu vou ter uma alteração na percepção da cor, tá? Então eu tenho vários tipos, né? De mudança, enfim, de daltonismo, tá bom? E é importante, né? Enfim, que o daltonismo, então, é uma herança ligada ao cromossomo X recessiva. Já a hemofilia, a hemofilia, tá? Ela pode ser classificada em A e B, tá? Hemofilia tipo A vai ser uma deficiência no fator 8 de coagulação, tá? E hemofilia B é uma deficiência no fator 9, tá? De coagulação, tá? São genes localizados no cromossomo X, portanto, se eu tiver alguma mutação no cromossomo X, então eu vou ter uma alteração na hemostasia, tá? E uma alteração na coagulação, porque eu vou ter falta dos meus fatores de coagulação. E esses indivíduos com hemofilia, eles vão ser mais propensos a ter mais sangramento, porque o que para o sangramento é justamente a coagulação, tá? E como eu tenho deficiência dos fatores de coagulação, esse indivíduo vai sangrar muito mais facilmente durante muito mais tempo, tá? Isso pode ser perigoso até, né? Então, é interessante comentar que tem, eu até não trouxe aqui, mas tem questões clássicas de vestibular e Enem, mostrando da família real, né? Das famílias reais da Europa que tiveram casos de hemofilia, né? Nas suas famílias. Genético, origem genética, hereditariedade, tá? Então, se vocês darem uma olhada, assim, em alguns exemplos na internet, talvez vocês vejam as árvores genealógicas mostrando, né? A hereditariedade desse alelo recessivo do cromossomo X. E outra doença final, né? Que é a distrofia muscular de Duchenne. É um gene que produz distrofina, tá? Ela vai se ligar ao citoesqueleto da fibra muscular e vai ser importante, tá? Para as células musculares, tá? Então, essa é uma, uma, vai produzir uma proteína importante para a função das células musculares, tá? Então, claramente, um indivíduo que tiver essa alteração nessa proteína, né, chamada distrofina, ele vai ter, então, deixa eu ver, sintomas incluindo quedas frequentes, dificuldade para se levantar ou correr, andar oscilante, pontuílias grandes, dificuldade de aprendizagem, enfim, principalmente problemas musculares. Então, tá. Então, herança ligada, o cromossomo XCCC, esse é um exemplo de heredograma, tá, dessa condição, dessa, dessa herança. E como que eu vou identificar esse padrão de herança ligada ao cromossomo X recessiva, tá? Vamos lá. Homens são afetados com apenas um alelo. Isso é claro. Então, tá, tem o, 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 xazinho y, esse homem já é afetado. Já mulheres, tem que ser afetadas com dois alelos. Se eu tiver uma mulher, se eu tiver uma mulher, assim, xazão, xazinho, ela não é afetada, ela é heterozigota. Se eu tiver uma mulher, xazinho, xazinho, ela é afetada, tá? Então, a mulher é afetada com dois alelos recessivos. Mães afetadas, tá, todos os filhos meninos são afetados. Por quê? Porque a mulher, xazinho, xazinho, ela com certeza vai passar esse xazinho pro seu filho, pro seu filho menino. Então, o filho menino obrigatoriamente vai ser xazinho y, tá? Lembrem que pro filho menino, né, da mãe, na verdade, o que é importante é saber a mãe, pro filho menino, no caso, né? Então, isso vai acontecer. E pra filhas meninas, né, todas as filhas meninas vão ser, no mínimo, portadoras. Porque, com certeza, a mãe, xazinho, xazinho, vai passar um xazinho pra uma filha menina. Mesmo se o pai passar o xazão, a filha menina ainda vai ter, vai portar aquele alelo recessivo. De qualquer forma, né, se o pai ainda for x, xazinho y, eu ainda assim posso ter uma menina afetada também, tá? Então, tem todas essas possibilidades aí, né? Então, se o pai for afetado, se a mãe e o pai forem afetados, né, claramente, eu vou ter todos os indivíduos afetados. Como nas doenças autossômicas recessivas também, né? Vocês podem lembrar disso. Então, vamos lá. Mas não afetadas, heterozigotas, transmitem o traço pra metade dos seus filhos meninos. Então, se eu tiver uma mãe azão, azinho, xazão, xazinho, metade dos seus filhos vão ter o xazinho y, metade dos filhos vão ter xazão y, tá? Então, eu tenho essa condição aqui também. Mães não afetadas homozigotas têm todos os filhos saudáveis. Então, a mãe que é xazão, xazão, né, todos os filhos dela vão ser saudáveis, homens e mulheres, tá bom? Porque com certeza ela vai passar o xazão, e eu vou ter um xazão pro menino, xazão y pro menino, e com certeza eu vou ter um xazão, xa uma coisa pra menina. Então, ela vai ser comportadora, né, depende do pai, nesse caso, ou ela vai ser, enfim, homozigota dominante que na mãe não vai ter a doença, tá bom? Outra questão que eu me esqueci aqui, isso foi o eu grave meu de ter esquecido isso, homens, tá? Homens são mais afetados do que mulheres nessa condição. Então, se vocês perceberem aqui, né, até aqui tá, tá, aqui não tá tão parelho assim, mas assim, se vocês verem aqui, eu tenho muito mais homens sendo afetados do que mulheres. Mulheres eu tenho três aqui, homens eu tenho cinco homens. Então, a chance, claro que vocês, né, depende muito da probabilidade, isso aqui é uma amostra pequena, mas, geralmente, se vocês virem que tem muito homem afetado, tem uma chance muito grande de ser herança ligada ao cromossomo X excessivo. Depois a gente vai ver também se tiver muito homem afetado, pode ser ligado ao Y, porque só o homem vai ter Y, né, mas nesse caso, se for ligado ao Y, nunca vou ver uma mulher afetada, tá? Se for cromossomo ligado ao X excessivo, eu posso ver uma mulher afetada, mas com menos frequência do que homens. Geralmente, às vezes, posso ter umas... Ah, olha aqui, tá, então tá, tinha esse slide adicionado que eu tinha me esquecido de, que eu tinha colocado, mas aqui, homens tem mais chances de serem afetados, tá bom? Então, essa é bem importante, vamos ver. Homens não afetados não podem ter filhas afetadas, porque o homem não afetado vai ter o X-Azão, então todas as suas filhas meninas vão ter o X-Azão e o outro X da mãe, então considero esse X-Azão não vai deixar com que elas sejam afetadas. Ah, se eu começar a falar muito também, daqui a pouco eu vou me alongar demais, só vai demorar muito tarde. Mas essas são as características principais, tá? De todos os homens afetados, todas as filhas são portadores, isso aqui é bem lógico, assim, sabe? Se todos os homens afetados, todas as filhas são portadoras ou afetadas, tá? Então, se o homem é afetado, o X-Azinho, o Y, o homem sempre vai passar o seu cromossomo X, então a filha menina vai ter o X-Azinho. Depende da mãe, se a mãe tiver o, se passar o X-Azão, ela vai ser transigoto, portadora, nesse caso, né? Ou se a mãe passar o X-Azinho, ela vai ser, vai ter a doença, tá? E o pai, o homem, não passa cromossomo X para o seu filho menino, tá? Então, isso é importante, tá? Não passa cromossomo X para o filho menino. Uh, três questõezinhas para a gente resolver agora. Vamos lá, vamos aos poucos. Então, primeira, primeira questão, qual é, tá, qual é, deixa eu pegar aqui uma coisinha bem rápida, quais são os possíveis genótipos, tá, desse indivíduo aqui, tá, então, é um homem não afetado. Qual é, até eu vou fazer aqui uma enquete, qual é o possível, ou possíveis genótipos para esse homem não afetado, seria a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E. Eu coloquei uma enquete ali, não sei se vocês chegaram a ver o pessoal votar. E agora é a hora de errar, pessoal, não, não tem. Ah, perdão, pessoal, não sabia que. Vamos de novo, isso aí eu tive esse problema na última aula, né, tá, então, A é xazão, xazão, B é xazão, xazinho, C é xazinho, xazinho, D é xazão, y, E é xazinho, y. Então são essas as opções. Então vamos ver. Qual é, né, quais são as, qual é o possível, o possível genótipos, né, desse indivíduo aqui. já temos três votos, mais alguém está querendo votar? Como é que está, pessoal? Falta uma pessoa só para votar. Não tem problema. Eu vou encerrar, então, para a gente seguir. Ah, votaram aqui. Tá. Publicar resultados. Então vemos que ali tem duas pessoas que responderam D, duas pessoas responderam E, uma pessoa que respondeu B. A D e a E foi bem disputada, né, então vamos aos poucos, tá. Qual é o possível genótipo? A primeira coisa que eu poderia pensar, tá, é que é um homem. Por ser um homem, ele não vai ter o cromossomo XX. Ele vai ter, né, a disposição de cromossomos XY. Portanto, as minhas três primeiras alternativas, opa, as minhas três primeiras alternativas, eu poderia já, tipo, não teria como ser, né, porque senão seria uma, senão seria uma mulher, né, então, então não teria como ser. Então, na verdade, as minhas únicas alternativas nesse caso seriam a alternativa D e a alternativa E, porque isso nunca corresponderia a um homem. Agora, eu preciso saber se ele é afetado ou não pra saber qual é o genótipo dele. Porque lembrem que o homem, o genótipo dele vai definir o fenótipo, então é bem direto. O que eu preciso saber é qual é o alelo que não vai causar a doença, porque ele não é afetado. Nesse caso, numa herança ligada ao cromossomo X recessiva, né, talvez o pessoal que marcou a alternativa E tenha se confundido um pouco com isso na herança dominante, quando eu tenho uma alternativa ligada ao cromossomo X recessiva, a minha doença, o afetado, vai ser o XAzinho Y, tá, porque esse Azinho aqui que vai me definir a doença. Nesse caso, como esse homem não é afetado, ele vai ser XAzinho Y, porque ele não tem aquele alelo que causa a doença, por isso que eu considero ele como XAzinho, tá. Então a alternativa certa seria a alternativa D, ele é XAzão Y, tá bom. Então parabéns para o pessoal aí que marcou a alternativa D, né, acertado. E o pessoal que, enfim, marcou as outras, não se preocupem, né, como eu disse, esse é o momento de aprender, tá. Enfim, vocês estão vendo essa aula agora, né, então, por isso que eu recomendo muito fazerem os exercícios depois, né, para ir consolidando esses conceitos. Mas, pessoal, vocês pegaram por que que é isso? Ficou claro, né, principalmente, enfim, né, se tiverem qualquer questão sobre isso, podem perguntar. Mas é por isso, tá bom? Se ficarem qualquer dúvida sobre essa explicação, me perguntem. E vocês acham que terminou? Claro que não, vamos nos divertir um pouquinho mais, vamos falar mais um, vamos interagir um pouco mais, essa aula está muito monólogo. Quais são os possíveis genótipos desse indivíduo aqui, da geração 2, indivíduo 2, tá, é uma mulher e ela não é afetada, é uma mulher não afetada, eu vou abrir a enquete aqui de novo. Então, as minhas alternativas seriam A, XA, XA, alternativa B, XA, XA, alternativa C, XA, opa, XA, XA, alternativa D, XA, Y, e alternativa E, XA, Y, tá? Até eu vou fazer isso agora, não lembro a resposta. Qual seria o genótipo dela? Vou dar uma dica, pessoal, tá? Vou dar uma dica. Só olhando pra ela, não tem como saber. Vocês têm que olhar pros parentes na volta, o que cromossomo ela recebeu de cada um, que alelo ela recebeu de cada um. É isso que vocês têm que pensar quando resolvem essa questão. Porque pra mulher realmente é mais difícil, porque não é só afetada ou não, né? Como ela não é afetada, eu tenho possibilidades aí no meio, né, de ser. Então, isso é uma coisa que dá pra pensar. É isso, pessoal. Posso fechar o... Falta uma pessoa pra responder aí. Respondido. Publicar resultados. De novo, tivemos duas alternativas que deram o que falar. E uma outra alternativa que também foi marcada. Vamos lá. Já, né, aqui o pessoal pegou agora já, né? Porque realmente a D e a E correspondem a um homem, né? Então, como eu tenho uma mulher, eu já risco a D e a E, porque não vai ter cromossomo Y. Como é uma mulher, vai ter XX. Agora, ela vai ser o quê? Ela vai ser dominante, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto. Vamos ver. Vamos ver qual é os alelos que eu tenho envolvendo ela, tá? Primeiro, o que eu tenho que pensar, tá? Ela não é afetada. Aquele indivíduo não afetado, tá? O problema é no cromossomo recessivo. O problema é o Xazinho, tá? Então, ela não pode ser Xazinho, Xazinho. Porque se ela fosse Xazinho, Xazinho, ela seria afetada, concordam comigo? Como ela não é afetada, com certeza ela tem um Xazão no seu genótipo. Então, eu já posso riscar também a alternativa C. Por isso, o pessoal que marcou C ali, né? Por isso que vocês entenderam essa parte, ela não é afetada. Se ela fosse afetada, ela teria que ser Xazinho, Xazinho. Mas como ela não é afetada, ela não pode ser homozigota excessiva. Ela vai ter, com certeza, pelo menos um alelo Xazão. Só que agora, ela é homozigoto dominante, Xazão, Xazão, qual é o Xazão, Xazinho? Qual é o meu segundo alelo aqui? Eu vou olhar os pais, né? Então, nesse caso, percebam que ela tem uma mãe afetada. E a mãe afetada vai ser Xazinho, Xazinho. Porque a mãe é afetada. Portanto, com certeza, ela vai ter recebido um Xazinho dessa mãe. Então, ela vai ser Xazão, Xazinho. Tá bom? Então, por isso que eu consigo, eu sei o genótipo dela. Uma outra alternativa que eu poderia ter colocado, isso aí é legal de colocar, porque também gera dúvida. Não é possível determinar o genótipo. Porque isso pode acontecer, às vezes, em indivíduos heterosigotos ou homozigotos que eu não sei, né? Indivíduos não afetados nesse caso. Mas nesse caso, eu posso saber sim, eu tenho certeza, porque ela é. Porque ela é. A mãe é homozigota excessiva, portanto, com certeza, essa filha recebeu um alelo homozigota excessivo. Tá bom? Sindo. Ah, e daqui são outras. Enfim, outras possibilidades. Eu não quero me alongar muito, porque a gente tem mais coisa pra ver pela frente e o tempo tá justo. Mas assim, vamos ver aqui esse 2,5 aqui, rapidamente, só pra ver. Qual é esse 2,5? Ele é um homem afetado. Então, com certeza, ele vai ser xazinho, y, né? Porque ele vai ter o y, que vai vir do pai. Outra coisa que eu posso pensar é que essa mãe é xazinho, xazinho, com certeza passou um xazinho pro filho, mas só vendo que ele é afetado, eu já sei que ele é xazinho, y. Esse 3,2 aqui, esse aqui, né? O que que vai ser? Ele não é afetado. Então, com certeza, um xazão a mãe tem. Essa filha aqui tem, né? Mas, e com certeza, esse xazão foi passado pelo pai. Mas a mãe, eu sei que a mãe, né? Até a alternativa, pela questão anterior, né? Do último slide, eu sei que ela é pelo zigota. E a mãe passou xazão ou xazinho? Não sei, não tem como saber. É meio a meio, na verdade. Eu tenho metade pra um, metade pra outro. Então, ela pode ser aqui, né? x alguma coisa. Ela tem essas duas possibilidades, tá bom? E por fim, essa aqui, né? Ah, essa aqui eu sei que ela é afetada, então eu já vou no xazinho, xazinho, né? Como é uma herança ligada ao cromossomo x recessiva, numa mulher, o xazinho, xazinho é afetado, tá bom? Mas eu poderia ver aqui também, né? Que os pais só têm a opção de dar o xazinho. O pai tem xazinho, y, a mãe é xazinho, xazinho, a mãe é xazinho, xazinho, porque ela é afetada, tá bom? Então, mais ou menos, essa que é a lógica. Vamos lá! E agora? Questão 2. Qual é a probabilidade em um cruzamento entre o indivíduo da segunda geração 1 e o indivíduo da segunda geração 6 nascer um menino afetado? E qual é a chance de nascer uma menina afetada? Vamos lá! Qual é o genótipo desse indivíduo aqui? Ah, já decola ali, que sem graça. Mas qual é o genótipo desse indivíduo aqui? Com certeza, ele tem um xazão, porque ele não é afetado. Indivíduos no cromossomo x, heranças ligadas ao sexo no cromossomo x excessivo, homens, xazão, xazão, e y não são afetados. Esse azão aqui, o azão é o saudável. Então, o que vai carregar a doença é o xazinho. Então, com certeza, é xazão, y. E a mãe, eu tenho aqui, a mãe, ali eu já falei anteriormente, a mãe é afetada. Então, com certeza, ela é xazinho, xazinho. Se ela fosse xazão, xazão, ela não seria afetada, porque ela é homozigota para a característica que não tem a doença. Se ela fosse xazão, xazinho, ela seria heterozigota, ela seria portadora, mas ela também não seria afetada. Então, a única chance de ela ser afetada, dela ter esse, ser pintado, o círculo dela, é ela sendo xazinho, xazinho. Porque daí sim, ela é homozigota excessiva, e essa característica homozigota vai conseguir se expressar no fenótipo, tá bom? Então, eu tenho os genótipos dos pais. O que eu vou fazer? Vou colocar no quadro de punê, vou fazer, enfim, como eu fiz lá na dominante anteriormente. Eu vou colocar o espermatozoide, o espermatozoide pode ser um xazão ou pode pegar o y, né? E quais são os alelos da mãe? Os alelos da mãe são todos xazinho, 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 tá bom? Pessoal, não confundir com herança ligada com a moçoma x dominante. Agora eu tô falando de herança ligada com a moçoma x excessiva. Nesse caso, eu tô perguntando qual é a chance, né, cruzamento, qual é a probabilidade, né, um cruzamento entre esses dois indivíduos de nascer um menino afetado, tá, e ser uma menina. Nesse caso, talvez essa questão tenha ficado um pouco dúbida. Mas o que eu quis expressar aqui, tá, que se for menino, é isso que faltou, tá, essa questão que eu gostaria de falar assim, nasça, né, se for menino, nasça afetado, tá, e se for menina, a menina nasce afetada, tá bom? Então vamos lá, se for menino, qual é a chance de ela ser afetada? Eu vou olhar pra essas duas, pra esses dois quadros que eu tô vendo os meninos aqui, né, o x e y, no caso. Percebam que o homem passou, o seu x. E a mulher, no caso, só tem o x azinho pra passar, né, então com certeza vai naquela, as mulheres, né, afetadas, sempre vão ter filhos homens afetados, porque ela só tem o x azinho pra passar pro seu filho, então com certeza 100%, né, tanto os dois aqui, dois de dois, vão ser afetados, ou seja, 100%. Nesse caso aqui das meninas, se for uma menina, qual é a chance dela ser afetada? Eu olho pra cá, o pai, na verdade, foi o fator protetor nesse sentido, porque ele tem o x azão, o x azão com certeza vai passar pras meninas, tá bom? E a mãe sempre vai passar o x azinho, só que como o pai tá passando o x azão, todas as meninas vão ser heterozigotas, portanto, elas não vão ser afetadas, porém, elas vão ser portadoras, mas se nascer uma menina com a chance de ela ser afetada, 0%, ela não vai ser afetada, tá bom? Mas a chance de ser portadora, ah, 100% a chance de ser portador, mas aqui eu tô falando a chance de ser afetada, então é 0%. Uhul, tá bem pegado o tempo, o tempo tá bem apertado, pessoal. Pessoal, sei que é sexta-feira, sei que é sextou, esse conteúdo eu não vou conseguir dar em outro momento, então eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu vou acabar passando um pouquinho do tempo, tá? De novo, como eu disse, não é o ideal, eu tenho que cuidar pra não fazer isso, eu sei que é bem ruim, mas eu vou pedir perdão, perdão por vocês e licença pra passar um pouquinho hoje, mas também, daqui a pouco é 10 horas, se alguém tiver que sair, eu entendo completamente, mas lembrando que essa gravação vai estar disponível, tá bom? Então, não se preocupem em relação a isso, mas é só pra conseguir terminar esse conteúdo, né? Essa aula realmente é um pouco mais, é uma das aulas mais longas, na verdade, tá bom? Mas vamos lá, vamos pra esse teste aqui, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, esse teste aqui, essa questão eu vou deixar pro final, tá? Pra dar tempo, se alguém, né, ainda não, se alguém tiver que sair um pouquinho antes, pelo menos vai pegar o restante ali, não vai ficar por, não vai ficar de fora, tá? Mas essa questão aqui eu vou resolver no final, daqui uns 10 minutinhos eu resolvo ela, só pra terminar o conteúdo completo, tá bom? porque essa questão é um pouco mais, mais lógica, mais pensativa, um pouquinho mais complicada. Mas vamos lá, herança ligada ao cromossomo Y, é que agora as heranças finais são muito fáceis, tá? Muito tranquilos. Herança ligada ao cromossomo Y, é o padrão de herança transmitida pelo cromossomo Y, quem vai ser afetado? apenas homens, apenas homens, tá? Apenas homens, tá bom? Apenas homens vão ser afetados pela herança ligada ao cromossomo Y. A herança ligada ao cromossomo Y, eu também chamo de holândrica. Holândrica, herança ligada ao cromossomo Y, tá? Esse é um exemplo de heredograma, e apenas homens, isso aqui, olha aqui, eu até marquei, pessoal, na herança ligada ao cromossomo Y holândrica, apenas homens são afetados, tá? Homens afetados sempre tem filhos meninos afetados, homens não afetados sempre tem filhos meninos não afetados, por que isso? Porque se eu tiver um homem, tá? X, Y, né, vou colocar, sei lá, um asterisco assim pra dizer que esse Y é afetado, se ele tiver uma mulher vai passar o X, então, tipo, uma filha mulher vai passar o X, então não vai mudar nada. Se ele tiver um filho e um menino, ele vai com certeza passar esse Y afetado. Então, se ele é afetado, todos os filhos meninos vão ser afetados, só tem essa opção mesmo. Agora, se eu tiver, tá, o X, Y esse não for afetado, todos os seus filhos meninos não vão ser afetados. Por quê? Porque esse Y, esse Y, ele, né, tipo, não é afetado, todos eles, o homem sempre vai passar o Y pros seus filhos meninos, só tem uma opção de cromossomo Y, então meio que não tem muito pra onde fugir. Se o pai é afetado, os filhos são afetados. Se o pai, filhos homens, né, e mulheres nunca são afetados. Se o pai não é afetado, os filhos homens nunca vão ser afetados. Lembrando, pessoal, aqui de novo, queria muito marcar isso, mulheres nunca passam nem recebem o traço, pois não possuem cromossomo Y, tá? Espero ter ficado bem marcado isso. Seguindo agora, né, questõezinhas, assim, ó, rapidinho, tá? Qual é a probabilidade de um novo cruzamento, tá? Qual é a probabilidade de um novo cruzamento, tá? Entre esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui, nasce uma menina afetada. Qual é a chance de nascer uma menina afetada numa herança ligada ao cromossomo Y? 0%, né? Percebam que até a menina não é afetada, isso aqui não define. Mas 0%, porque a menina nunca é afetada numa herança holândrica, tá? Nunca. 0%, porque não tem cromossomo Y. Foi a probabilidade de um novo cruzamento entre esses dois aqui nascer um menino afetado. Qual é a probabilidade desse cruzamento de nascer um menino afetado? Percebam que o pai, ele tem o XY, né? E esse Y aqui, ele é aquele Y que tem a mutação. Portanto, ele vai passar o Y para todos os seus filhos meninos. Portanto, a chance de nascer um menino afetado é 100%. 100%, tá? Não tem escapatório para os filhos meninos. E se eu tiver esse casal aqui, qual é a chance de nascer um filho menino afetado? Esse homem é XY, esse Y não é afetado, esse Y não afetado vai ser passado para todos os filhos meninos desse casal, tá? Portanto, todos os filhos meninos não vão ser afetados. Portanto, é 0%. Percebam que é bem tranquilo, né? Essa questãozinha. Estão pegando? Pegaram direitinho? Porque a gente já vai passar para o último padrão de herança, tá? Aqui, ó, tem as respostas. E agora, pessoal, por último, herança mitocondrial. A herança mitocondrial, tá? Ela é definida, tá? Pela, passa, ela não é mendeliana, não tem padrão de herança mendeliano, isso é importante comentar, e ela é aquele DNA mitocondrial, né? Aquele DNA circular mitocondrial que se encontra na matriz da mitocôndria, lá na parte interna da mitocôndria. Ela não faz parte do DNA nuclear, não está no núcleo, ela está dentro das mitocôndrias, né? Por toda aquela questão da teoria de anossimbiose e tal que a gente ia falar. Ela vai ter genes que traduzem para proteínas que atuam nos complexos enzimáticos que formam o sistema da fosforumização oxidativa lá para fazer expiração um celular aeróbia, né? E esse material genético é exclusiva... Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Marcando isso aqui também. Agora, no final da aula, a gente tem que marcar as coisas importantes, né? O material genético de DNA mitocondrial é exclusivamente herdado da mãe para o filho ou filha, tá? É exclusivamente herdado da mãe. Então, DNA mitocondrial que tem genes importantes lá para a expiração celular e o funcionamento da mitocôndria, ele é circular, está dentro da mitocôndria, não tem nada a ver com o DNA lá do núcleo, não tem nada a ver com aqueles cromossomos que a gente falou até então e ele é exclusivamente herdado da mãe para seus filhos, tá? Ele é um padrão de herança não-mendeliana transmitida pelo DNA mitocondrial. Um exemplo é a síndrome de Leide. Enfim, não vou perder tanto tempo falando sobre isso, mas depois se vocês tiverem curiosidade para saber o que é isso, podem falar comigo ou podem pesquisar. mas contem comigo para qualquer coisa também. E por que que isso acontece? Por que que a herança mitocondrial só vem da mãe? Porque quando eu tenho a minha fecundação, aqui eu tenho um espermatozoide e eu tenho um óvulo. O espermatozoide tem mitocôndrias e o óvulo também tem mitocôndrias, tá bom? Só que o que acontece? Quando eu tenho lá, lembrando que aqui, pessoal, aquela questão de ovócito primário e tal, secundário, nesse caso seria um ovócito secundário, mas óvulo para facilitar nesse caso, tá? Porque, né, ele... Enfim, lá aquela questão da mitose que a gente já tinha comentado lá na minha primeira aula que eu dei desse ano, né? Mas, né, tipo, fazendo esse parênteses aqui, né? Toda a mitocôndria do zigoto, toda a mitocôndria... Vou repetir para ser bem claro. Toda a mitocôndria que o zigoto vai ter, portanto, toda a mitocôndria que o indivíduo, o filho ou filha tiver, porque esse zigoto vai se multiplicar e vai virar, enfim, o indivíduo, né? Seja um animal, seja um ser humano, seja o que for, tá? Todas as mitocôndrias vão vir do óvulo, porque o espermatozoide, o espermatozoide, ele tem mitocôndrias para poder se mover e chegar até o óvulo. Isso sim. Só que quando ele fecunda lá o ovócito secundário, tá? Quando ele fecunda o ovócito secundário, ele perde essas mitocôndrias, tá? Ele perde. Então, essas mitocôndrias, elas não vão estar presentes no zigoto, apenas as mitocôndrias que estavam no óvulo. Então, isso é bem importante, tá bom? Por isso que, no DNA nuclear, eu vou ter a minha hereditariedade, o DNA nuclear é herdado nas linhagens materna e paterna. Então, todos os indivíduos anteriores, todos os teus ascendentes, antepassados, foram importantes na tua hereditariedade do DNA nuclear. Mas, o DNA mitocondrial, ele é apenas na linhagem materna. Então, o teu DNA mitocondrial foi herdado da tua mãe, o DNA da tua mãe foi herdado da tua avó materna, o da tua avó materna foi herdado da tua bisavó materna, e é só pela parte da mãe de indivíduos femininos, tá? Do sexo feminino. Então, percebam aqui, tá? Que é só a linhagem materna, é a mãe da mãe da mãe, todos os indivíduos femininos, tá? Apenas linhagem materna, tá? Então, se vocês tiverem, agradeçam a mãe de vocês por todas as mitocondrias que vocês têm no corpo de vocês, que é tudo originado da mãe, tá? Em termos de mitocondrias. E por isso que é a herança, tá? Esse aqui é um exemplo de herança mitocondrial, de heredograma da herança mitocondrial, e por isso que as mães afetadas têm todos os filhos afetados. Porque, pensem, se é uma doença que afeta o cromossomo, o DNA mitocondrial, se é uma doença que afeta o DNA mitocondrial, então, e só a mitocondria vai vir apenas da mãe, né? Então, a mãe vai definir as características dos filhos, né? Nesse sentido. Naqueles, naqueles genes que são definidos pelo DNA mitocondrial, aqueles genes do DNA mitocondrial, né? E, então, mãe afetada vai ter todos os filhos afetados, menino ou menina, tá? Porque tem chances iguais de serem afetados. Homens e mulheres têm chances iguais de serem afetados, né? Não importa. O importante é que vem da mãe. Mães não afetadas têm todos os filhos não afetados, porque se o meu mitocondria está ok, né? Não tiver nenhuma alteração, vai passar sem alteração para o filho. Se tiver alteração, vai passar com alteração do filho. Independente do pai. Pai não muda nada, tá? Pode ter doença, pode não ter doença, não muda nada, tá? Então, é muito tranquilo. Olha aqui, pessoal. Eu tenho uma mãe afetada. Essa mãe passou para todos os seus filhos, percebam aqui? Passou para o filho, 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 né? Agora, eu tenho uma outra mãe afetada aqui, tá? A filha dessa mãe afetada. Tá vendo que a linhagem materna? A avó passou para a mãe e agora a mãe está passando para todos os seus filhos, homens ou mulheres, tá? A mãe passa para todos os filhos, tá? Mesmo com o pai que não é... Mesmo para o pai que não tem a doença. E, nesse caso aqui, o homem tem a doença e a mulher não tem. Então, como é uma herança mitocondrial, a mulher vai passar a sua mitocôndria saudável para todos os filhos. Esse homem aqui não tem, não vai passar para os seus filhos, então não vai mudar nada. Só para ele, no caso, mas não na questão da hereditariedade. Então, vamos lá. Aqui, últimas questões aqui da aula até, né? Depois eu vou voltar naquela questão um pouquinho mais complicada, tá? Da herança ligada ao X recessiva. Mas vamos lá. Qual é a probabilidade de 2,1 ter um filho afetado? Tá? Então, esse aqui, ó. Qual é a probabilidade dessa mulher ter um filho afetado? Ela é afetada? Ela é afetada. Portanto, portanto, tá? Como ela é afetada, ela vai passar as suas mitocôndrias afetadas para os seus filhos, todos eles. Então, é 100%, tá? Qual é a probabilidade, tá? De 2, 3, então esse aqui, ter um filho afetado, ou filho afetado? É 0%. Ela tem as mitocôndrias saudáveis, ela tem as mitocôndrias sem ser afetadas. Então, as mitocôndrias passadas, né? Tirando o caso que eu tiver uma mutação, enfim, de primeira linha, a primeira vez que aparece essa mutação, né? Porque a gente vai ver isso depois na última aula, todos os filhos vão ser saudáveis. Então, 0% de chance, né? Nunca diga nunca, mas basicamente a matemática nos diz 0%, né? E qual é a chance desse aqui de se cruzasse com um homem afetado, tá? A probabilidade de ter um filho afetado mudaria? Então, se essa aqui cruzasse com um homem que fosse afetado, muda a minha probabilidade? Não, porque independe do homem. Não pode ser esse homem... Não, eu vou colocar o xizinho porque não é tão assim. Mas pode ser um homem afetado, pode ser um homem não afetado. O único que vai definir o genótico dos filhos vai ser a mãe, tá? Nesse caso, da herança mitocondrial. Então, é por isso que eu tenho essas minhas aqui. Tá. Agora vamos para... Para aquela... questão um pouquinho mais complicada, tá bom? Que eu tinha... Que eu tinha comentado com vocês. Enfim. Pessoal, só para tirar aqui as dúvidas, né? Ficou claro, tá? Como que funciona uma herança holândrica ligada ao cromossomo Y e uma herança mitocondrial que é uma resposta de vocês, assim, para saber se se deu para entender, se foi ok, se a explicação ficou clara. Eles são bem tranquilos, né? Dá para pegar... Dá para pegar mais fácil. Realmente, o maior tempo da aula foi nas heranças ligadas ao cromossomo X porque são as heranças mais complicadas, tá? Então, agora, pessoal, eu vou resolver essa questão e daí depois estamos todos liberados. Na verdade, vocês já estão liberados porque já passou o tempo, né? Então, não se preocupem. Mas se quiserem ficar até o final, vamos ficar... Vamos resolver essa questãozinha para finalizar a noite de sexta-feira, assim, ó, com chave de ouro, tá? Questãozinha show com uma alta probabilidade de cair no vestibular, tá? Então, espero que sejam recompensados. Espero muito que vocês sejam recompensados porque não é... Merecem muito, assim, vá, está assistindo aula sexta-feira, essa hora, é... Vá, sério, vocês merecem muito, tá louco? Qual é a probabilidade, tá? De um cruzamento entre a geração lá, dois, três, indivíduo dois e a geração três, indivíduo quatro, nasce uma menina afetada. Então, vamos lá, vamos lá, tá? Eu quis complicar porque aqui na geração três, indivíduo dois, nossa, fiz um circuluzão, né? Na geração três, indivíduo dois, eu não sei o genótipo da mulher, né? Então, isso que dificulta a questão. Tem que ver qual é a probabilidade do genótipo dela. Isso é uma questão parecida com o que a gente viu na última aula, né? Na última aula. E aqui, eu tenho esse homem aqui. Portanto, tá? Eu tenho que saber qual é o genótipo dos indivíduos antes de cruzá-los. Concordam comigo? Então, vamos lá. O genótipo do homem, eu sei que ele é xazinho. Eu sei que o genótipo do homem é xazinho. Y. Por quê? Porque ele é afetado. Portanto, ele é afetado, ele tem o alelo recessivo, xazinho, ele tem o outro y, né? O homem sempre vai ter um x só. Então, xazinho. Esse homem aqui já tá fora de cogitação. Já sei qual é o genótipo dele. Mas agora, essa mulher, qual é o genótipo dela? Eu sei que ela é, tem um xazão com certeza, porque ela não é afetada, né? Pra ela ser afetada, ela seria xazinho, xazinho. Como ela não é afetada, com certeza ela tem um alelo dominante aí. Mas, qual é o outro alelo? Essa que é a dúvida. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que ver o cruzamento dos pais. A sorte é que os pais, a gente sabe qual é a probabilidade, qual é o genótipo deles. Então, vamos ver. O pai é xazão, y, e a mãe é xazão, xazinho. Eu vou fazer o cruzamento dos pais. Então, eu vou colocar o espermatozoide, né? xazão, y, e o óvulo, xazão, xazinho. Esse aqui eu sei, tá? Por causa dos pais aqui. Isso eu já tinha explicado anteriormente, né? Só porque eu pulei. Essa explicação já teve. Até foi uma que a gente fez a questão, né? Só pra deixar claro que esse genótipo não surgiu do nada. Esse genótipo a gente já tinha resolvido anteriormente. Eu só tô usando essa informação adicional pra não ficar até amanhã falando. Mas, então, vamos lá. Primeiro, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu vou fazer essa distribuição e vou chegar nesse quadro tipo, né, aqui. Metade dos indivíduos vão ser do sexo masculino, né? E esses indivíduos estão fora. Então, eu não vou olhar pra essa parte aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que ela não pegou o cromossomo y. Então, essa parte aqui eu já tirei de cogitação. Eu vou olhar só pra parte que ela é uma mulher que realmente é o que ela é e eu sei que ela é. e qual é a chance dela, tá? O homem, aqui eu faço a distribuição, né? O xazão, 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 xazinho. Fiz a distribuição aqui. E o meu resultado pra isso vai ser que metade da probabilidade vai ser que ela seja xazão, xazão. E metade da probabilidade vai ser que ela seja xazão, xazinho. Então, metade vai ser xazão, xazão e metade vai ser xazão, xazinho. Tá? Portanto, eu tenho essa probabilidade. Só que o que eu quero? Eu quero uma menina e eu quero essa menina afetada. Qual é a chance de ser uma menina afetada? Pra ter uma menina afetada eu preciso que tenha xazinho, xazinho. Portanto, essa mãe aqui tem que passar obrigatória mesmo, porque o pai vai passar um dos xazinhos, mas essa filha tem um outro xazinho pra ela ser afetada. Ela tem que ter os dois recessivos. Então, obrigatoriamente, ela vai receber um recessivo da mãe. Recebendo um recessivo da mãe, obrigatoriamente, pelo menos pra ter essa condição, tá? Eu não sei, mas pra ter essa chance, a mãe teria que ser xazinho também. Então, ela seria um xazão, porque ela não tem a doença, mas também teria um xazinho. Então, ela seria portadora, tá bom? Pra ter essa oportunidade. Lembrando que isso aqui, ela ser portadora vai acontecer só em metade das vezes. Então, eu já sei que a probabilidade que eu chegar lá no final, eu vou ter que dividir pela metade, porque só metade das vezes isso vai acontecer. Porque se ela for xazão, xazão, se ela for xazão, xazão, ela nunca vai ter uma menina afetada, tá? O máximo que ela vai ter é uma menina portadora. Então, vamos lá. Pra nascer uma menina afetada, a mãe deve ser xazão, xazinho. Qual é a chance disso acontecer? Um meio. Isso a gente calculou no último slide. E, porque são condições que eu tô adicionando, tem que ser isso. Se não for, não tô adicionando, né? É multiplicação, tá? Deve passar o cromossomo xazinho. Porque vocês lembram que ela tem o xazão e ela tem o xazinho na metade das vezes. Mas também, mesmo tendo isso, na metade das vezes apenas que ela vai passar esse cromossomo xazinho. Porque se ela for heterozigota, mas passar o xazão, já perdeu completamente o meu sentido, né? Então, obrigatoriamente, pra ter uma menina afetada, ela tem que passar o xazinho. E qual é a chance dela passar o xazinho? Mais um meio. Porque eu tenho duas opções, né? Probabilidades iguais pra cada opção. Então, obrigatoriamente, eu vou ter lá o meu xazinho sendo passado. Um meio de chance disso acontecer. A probabilidade desse indivíduo aqui ter um xazinho é 100%. O pai tem que ter o xazinho também pra ter a filha afetada. Mas isso eu tenho certeza que ele é. Então, não vai mudar minha conta. E tem uma outra coisa, tá? Tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Isso é... Às vezes a gente perde e não podemos esquecer disso. Porque eu tô querendo que ela seja uma menina. Qual é a chance de ser uma menina? É um meio, né? Porque eu posso ter todas essas condições, só que o pai pode passar o cromossomo y. E daí eu vou ter um menino. Daí eu perder todo o meu sentido de novo também. Então, qual é a chance de ser uma menina? Eu tenho mais uma condição. Perceba que eu tô colocando e, 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 e. Então, tem que ser uma menina, tá? Em outras palavras, eu posso dizer o pai não pode passar o cromossomo y. Ou o pai tem que passar o cromossomo x. Tudo isso pra dizer que tem que ser uma menina e a chance de ser uma menina é um meio. Então, eu vou multiplicar todas essas condições que eu tenho até agora. Então, qual é a probabilidade, né, da, enfim, de ser a mãe x, y, qual é a probabilidade da mãe x, c? Nossa, eu já tô, x, 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 né? X, azão e x, azinho. Um meio. Qual é a probabilidade dela passar o x, azinho? Um meio. Qual é a probabilidade do pai ser, ter o x, azinho? Com certeza. Então é 100%. Um, né? Qual é a probabilidade de ser menina ou o pai passar o x, né? O cromossomo x e não passar o y? Um meio. Vou multiplicar isso aqui, né? Eu faço, pra multiplicar, é só fazer... Fazer aqui, né? Multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui em cima fica 1, né? Então é 1 oitavo. Ela tem 1 oitavo de chance de a probabilidade em um cruzamento entre, enfim, esses indivíduos aqui, entre esse indivíduo e esse indivíduo. A chance de nascer uma menina afetada é 1 oitavo de probabilidade. É aí que eu chego nesse meu resultado, tá bom? Percebam que vale a pena nessas questões ir colocando algumas a isso, e isso, e isso, pra gente ir pegando. É assim que se resolve esse tipo de questão, tá bom? Talvez tenha alguma outra maneira, talvez sim. Tipo, eu acho bem legal se vocês tiverem formas pessoais de resolver as questões, eu apoio 100%. Mas essa é uma forma que eu enxergo que faz sentido, tem lógica de resolver. Então, se vocês quiserem usar esse tipo de lógica, estão muito bem livres. Esse aqui, tá, é mostrando, tá, que dependendo da questão, eu posso, dependendo da pergunta, eu posso mudar, tá, a minha resposta. Então, por exemplo, se eu tenho certeza que se trata de uma menina, tá, a filha, então eu já não tenho mais aquele, aquela incerteza se é menina ou menina. Então, eu sei, né, eu tô considerando que o pai vai passar o x. Então, isso aqui já não é um meio, isso aqui é um. Portanto, o meu cálculo, eu só vou multiplicar esses dois, que vai dar um quarto. Então, né, tem essas questõezinhas assim, dependendo de como perguntar, eu posso ter uma probabilidade ou outra, né, de ter isso aí. Tá bom, pessoal? Acho que é isso por hoje. Acho que é isso por hoje. Depois, agora também eu vou me alongar muito também, tá? Mas, assim, tem outra, isso aqui é um slide, depois eu até posso comentar na próxima aula sobre isso, mas é bem interessante. Ano passado me perguntaram sobre a genética das gatas tricolores, tá? Isso aqui é um slide explicando mais ou menos como funciona a definição da pelagem e por que que a gente vai ver fêmeas tricolores e não machos tricolores. E se a gente ver um macho tricolor, a gente pode pensar que é uma alteração cromossômica, tá bom? Isso aqui é um slide explicando, depois eu falo mais sobre isso na próxima aula porque senão agora já é, já me passei muito do tempo, muito, muito mais do que eu gostaria. Mas é mais ou menos isso, pessoal, essa que foi a aula de hoje, eu sei que é uma aula bem grande, essa é uma das maiores aulas de todas, na verdade, da parte da genética, assim. e é isso, muito obrigado por terem assistido a aula até aqui, muito obrigado por terem feito o sextou da biologia hoje aqui comigo e é isso aí, desejo, enfim, um ótimo fim de semana, agora falando mesmo do fim de semana, que amanhã é sábado, então mudamos, é o dia, mas a partir da semana que vem seremos na quinta-feira de novo, tá? Então não se, não mudou o horário da biologia, particularmente nessa semana foi na sexta, semana que vem, já é na quinta-feira de novo, os últimos dois meses da quinta-feira. De novo, pessoal, valeu por terem ficado até esse horário, né? E é isso aí, qualquer dúvida, qualquer questão, sou sempre à disposição de vocês, tá bom? Nunca hesitem de perguntar e, por favor, façam as questões, se vocês tiverem tempo, mas façam as questões que estão lá no Moodle, tá? Disponíveis pra vocês, vale muito a pena, vocês percebam que é muita lógica, muita continha, são alguns detalhes e eu separei umas questões bem legais que pegam bastante, como é que fala assim, bastante, agora me esqueci como é que fala, mas bastante modos de cair, sabe? Então vai deixar vocês bem preparados pra prova lá no dia. Desejo tudo de bom pra vocês, um bom fim de semana, né? E nos vemos na próxima quinta-feira. Não esqueçam de fazer os exercícios se tiverem disponibilidade e sempre façam perguntas, tá bom? Valeu, pessoal. E estamos finalizados